Eu acho que foi muito interessante debater aqui hoje, desde o processo dessa mudança do comportamento do consumidor que hoje ele já não é mais passivo em relação ao conteúdo, então ele vai atrás do conteúdo e realmente consome esse conteúdo em diversas plataformas, em diversos canais e também foi legal trazer o ponto da tecnologia porque as ferramentas de automação de marketing hoje, elas conseguiram também avançar e trazer para os profissionais de marketing muito mais embasamento e conhecimento sobre esse novo público, então isso mudou totalmente a forma de fazer marketing então hoje você consegue saber onde o usuário clicou, qual página ele acessou, que material ele está consumindo e com base nisso você consegue ser mais relevante, enviar um conteúdo mais assertivo porque se as ferramentas de marketing antes, você tinha lá uma clusterização, você agrupava esses contatos ou esses e-mails por departamento que acessava, por um perfil demográfico, pelo gênero, hoje você tem um avanço porque o profissional de marketing consegue ver também a jornada de compra do cliente então assim, além de você saber que ele está interessado no departamento X, você pode analisar naquele funil de vendas então a pessoa está na fase de descoberta do produto, ela está aprendendo sobre aquele produto ou serviço ou ela já está mais inclinada ali a fazer uma conversão então esses estágios que a pessoa passa nessa jornada de compra, é muito importante o profissional de marketing ter consciência e enviar um conteúdo relevante naquele momento, então isso faz toda a diferença e vindo também nessa questão de se as pessoas mudarem, começarem a consumir mais conteúdo de uma forma diferente e a tecnologia também foi avançando, o profissional de vendas também teve que mudar sua abordagem então se antes o profissional ligava e tentava, a gente brinca muito, aquele charlatão que às vezes ligava tentava convencer e persuadir a pessoa com o produto, hoje ele já entra de uma forma mais construtiva ou seja, ele já vai analisar na ferramenta aquilo que o cliente acessou, qual foi o comportamento dele no site e com base nisso ele já tem argumentos também para entrar em contato com o cliente de uma forma construtiva e perguntar o que o cliente ainda tem de dúvida sobre aquele produto ou serviço então eu acho que esse avanço, esse alinhamento de marketing e vendas foi uma grande evolução foi muito legal ter debatido aqui e eu acho que é uma grande evolução e foi um prazer conversar com todo mundo aqui no evento eu acho que o cliente também tem de dúvida e eu acho que isso também tem de dúvida Obrigado.